O motorista de aplicativo caiu numa cilada ao atender uma corrida. Na verdade, era uma falsa corrida em Varza Grande. Porque ao chegar ao local, ele foi agredido e ameaçado de morte com uma arma de fogo pelo suposto cliente. A reportagem é dele, o homem do chapéu, Giovanni Júnior, balançando aqui, ó, no telão do balanço. O motorista de aplicativo recebeu um chamado. De acordo com informações, a pessoa teria passado o endereço errado. E após entrar no veículo e sair do veículo, houve ameaça com arma de fogo e até mesmo o condutor, o motorista, foi agredido fisicamente. Estava aqui na avenida, aí ele deu o endereço errado, né? Na realidade foi outra pessoa que pediu a corrida pra ele. Aí você parou aqui na esquina? Aí eu estava andando pra me virar lá em cima. Ele pegou e começou a falar um monte de besteira, me xingar tudinho. Eu falei, não, o seu endereço tá errado, cara, não vou levar você não, pode descer aqui. Ele começou a me xingar, me deu um tapa na orelha e pegou e desceu pra lá. Ele falou, desce do carro aí, tirou o revólver. Ele tirou o revólver. Estava com o revólver? Estava. E após toda a situação, a polícia militar foi chamada e acionada. Não se sabe que este senhor armado estava mal intencionado querendo roubar o motorista de aplicativo ou se o mesmo já é uma pessoa que tem o costume de andar com a arma na cintura. Com imagens de Roberto Garcia, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior, aconteceu... Tá no balanço.